A CIDADE NO BRASIL 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 Não sofro mais, não tenho tempo Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que pense Algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que pense Algo que eu nunca fui Que digas coisas boas ou coisas mais